Calibrando a balança Ramusa-Atena 15 barra 30 Liga a balança Muda o jumper para posição 1 Liga a balança Vai apertar a tecla Function e o código O código existe em dois 8003 e 54321 Você tem que experimentar Se eu não consigo ir com o primeiro, você tenta no segundo Então eu vou experimentar primeiro com o 8003 Então aperta a tecla Function 8003 Entra Aqui deu certo, ele mostra a senha Aqui Eu só confirmo com a tecla Entra Ele pede a divisão Como essa balança é 15 e 30, ela é dupla escala Então a divisão dela é 5 barra 10 Eu coloco a menor divisão, no caso 5 Pressiono Entra A carga máxima da balança, no caso essa é 30 Se não tivesse aparecendo aqui eu poderia digitar Pressiono Entra Esse acima aqui é com relação ao peso acima dos 30 quilos no caso A capacidade máxima, no caso eu posso colocar 9 divisões acima permitido no caso aqui que é 30 quilos é 90, se ela fosse 15 quilos seria 45 Vamos lá, 90, entra O peso que eu vou usar para calibrar Se eu fosse usar 10 quilos eu colocaria Então eu vou usar 20 aqui 20 quilos Pressiono Entra Aqui é o peso morto Pressiono Entra Para fazer a leitura Sem nada em cima do prato Aguardo um pouquinho Agora coloco o peso Que eu selecionei lá Em cima do prato Pressiono Entra Beleza Lebrou Retira Desliga Volta o jumper para a posição off Colocar 5 quilos Para testar Certo Peu Logo Colocar 5 quilos Venha